Nesta sexta-feira iniciou a primeira festa da Tainha no camping da Associação Amigos da Enseada em São Francisco do Sul, no norte catarinense. O evento reúne campista de várias cidades e estados. Durante o dia, os campistas foram recepcionados com muita música. A noite foi servido sopa com frutos do mar. Após o jantar, o bingo animou o restante da noite. Neste sábado, a programação prossegue com jantar, sorteio de brindes e baile. A primeira festa da Tainha encerra no domingo com uma programação variada, inclusive com passeio de barco pela Bahia Babitonga. O que te incomoda pra te fazer feliz, fez o que pudi? O que te incomoda pra te fazer feliz, fez o que pudi?